Ele tem apenas 25 anos e já é dono de uma ficha criminal de causar medo em muita gente. Segundo a polícia, Pedro Henrique Martins é suspeito de pelo menos 12 assassinatos, contando com os dois advogados aqui de Goiânia. Ele confessou ter matado até agora 10 pessoas. Pistoleiro profissional, o criminoso atuava muito em garimpos de Rondônia e do Pará. Pedro Henrique já teria matado prefeito, delegado, jornalista e até um padre na região norte do Brasil. Segundo informações, o criminoso vem de uma família violenta. O irmão dele também é pistoleiro profissional e está preso em um presídio aqui de Goiás. Pedro Henrique Martins Soares foi preso no Tocantins e apresentado pela polícia durante o final de semana em Goiânia. Para os policiais, o suspeito disse que o crime teria sido um latrocínio, roubo com resultado morte. Mas essa versão sustentada pelo suspeito não convenceu o presidente da Comissão Especial de apuração de crimes violentos contra advogados da OAB. Eu pessoalmente não acredito, por uma série de fatores, a sofisticação do crime, o preparo anterior. Esse crime tem uma motivação e nós precisamos chegar nessa motivação. E todos os sinais indicam que essa versão apresentada é o que nós chamamos na polícia de história de cobertura. Ele está acobertando alguém. Pedro Henrique foi preso no Tocantins, depois de participar do assassinato dos advogados, Marcos Aprígio Chaves e Franque Alessandro Carvalhais de Assis, em Goiânia, no dia 28, quarta-feira passada. O comparsa dele, Jaberson Gomes Lopes, de 24 anos, foi localizado em Porto Nacional, no Tocantins. Equipes da Rotam e do Graer do Estado tentaram prender Jaberson, mas em uma troca de tiros, ele foi baleado e morreu no local. E Demundo Dias diz que toda a logística do crime leva a crer que os dois criminosos planejaram toda a ação antes de matar os advogados. O que não é comum em um caso de latrocínio. Os assassinos chegaram em Goiânia no domingo, antes do crime, e ficaram hospedados em um hotel no centro da cidade, até quarta-feira, dia do assassinato dos advogados. Pedro Henrique Martins continua preso aqui na delegacia de capturas, mas deve ser levado para um presídio em Aparecida de Goiânia nos próximos dias. Mesmo ele mantendo a versão de que o crime teria sido um latrocínio, a polícia não descarta outras linhas de investigação, e deve continuar ouvindo outras pessoas para tentar desvendar o assassinato dos advogados. As investigações vão continuar para ver se tem envolvimento de outras pessoas, e as vertentes, nenhuma delas vai ser descartada. Tem uma vertente de latrocínio e tem outras vertentes de crime de mando. Os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás vão se reunir com a Diretoria-Geral da Polícia Civil aqui do Estado para pedir mais agilidade nas investigações. A OAB também defende que os advogados têm o direito de porte de arma por causa do risco da profissão. Por isso, também buscam uma parceria com a Polícia Civil de Goiás para que todos os advogados que queiram portar uma arma receba treinamento. O porte de arma já é uma tese defendida pela OAB nacionalmente. Já foi aprovada e nós vamos atrás disso no Congresso Nacional. Enquanto isso não chega, nós faremos um convênio com a Polícia Civil para, dentro da legislação atual, aqueles advogados ou advogadas que queiram pleitear o porte de arma estejam treinados.